Você está se preparando para o MP São Paulo e não sabe o que estudar de raciocínio lógico? Está totalmente perdido ou perdido aí? Então vem comigo até o final, que tu vai sair dessa aula sabendo exatamente o que você precisa estudar e como acertar 80% ou mais nessa prova. Eu sou o Renato, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar o que estudar de raciocínio lógico para o MP São Paulo. Então, bora lá começar, galera. Por enquanto não saiu o edital, o que você deve estudar? Você deve estudar em cima do último edital. E você fala, pô Renato, tu falou isso para mim? Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque você fica perdidona e perdidão sem saber o que estudar. Então não saiu o edital, ainda a gente estuda em cima do último edital. Mas o último edital tinha esses assuntos aqui de raciocínio lógico. E você sabe o que é? Quando você pega o último edital e lê essa parte aqui. Essa parte, então, é a parte que deixa todo mundo morrendo de medo. Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Meu Deus! É isso que tu fala. Por isso que você precisa saber o que estudar. Isso daqui, galera, o que você deve estudar nessa parte aqui? Nessa parte, você vai estudar as associações lógicas, tá bom? Nessa parte, você vai estudar as associações lógicas, as verdades e mentiras, tá? Verdades e mentiras. Vai estudar a parte também do princípio da casa dos pombos, que nós chamamos aqui, carinhosamente, no método MPP, de teorema do azarado. Essa é a parte, basicamente, que você tem que estudar. E quando eu falo associações lógicas, as verdades e mentiras, tem coisa pra caramba aí, o lance das tabelas e tudo mais. Mas, enfim, essa parte, tudo isso que ele falou, esses são os assuntos que você tem que focar, beleza? Mas o edital tem mais coisas. Aí ele vem aqui e fala de estruturas lógicas. Cara, quando ele fala estrutura lógica, é muito ruim pra gente. Por quê? É muito ruim quando ele fala estrutura lógica. Porque estrutura lógica envolve tudo em relação ao raciocínio lógico, tá? Então, nessa parte de estrutura lógica, basicamente, conhecendo a VUNESP, porque logo abaixo fala de lógica, de argumentação, de diagramas lógicos, você vai estudar o quê nessa parte? Você vai estudar proposições, né? Proposições simples e compostas, tá? Você vai estudar a tabela verdade. Tabela verdade, beleza? Você vai estudar isso, tabela verdade. Você vai estudar também negações e equivalências, beleza? Essa é a parte que eles amam. Dá muita atenção nisso, beleza? Agora, lógica de argumentação. Galera, lógica de argumentação pode ser por conectivo lógico ou, né? Conectivo lógico usando as proposições compostas ou por diagramas lógicas. Então, a lógica de argumentação aqui é a lógica que nós chamamos por conectivos. Aquele tipo de questão que fala, se fulano faz isso, então se fulano faz aquilo, ora, não sei o quê, não sei o quê lá. Se tu nunca viu isso, fica até o final que eu vou te falar, onde tu consegue ver, beleza? E diagramas lógicos. Atenção, porque VUNESP faz isso direto. Diagramas lógicos. Aqui em diagramas lógicos, eles cobram também os conjuntos. Conjuntos e argumento, né? Argumento por diagrama. Eles cobram esses dois. Então, é bom ficar ligado nisso, né? Argumento por conectivos e argumento por diagramas. Beleza? É bom ficar ligado. E sequências numéricas, né? Sequências. São todos os tipos de sequências. Em especial, as sequências que possuem ciclos, as sequências de figuras e as sequências numéricas. Beleza? Olha, como é totalmente diferente você ter um passo a passo, você ter alguém te explicando, te guiando o que você precisa. Correto? Porque se você tem isso, você não fica por aí perdidão, perdidona, buscando livro. Se você jogar isso daqui no Google, você não vai ter algo tão específico. Falando, estuda isso e isso, que é o que você precisa. Beleza? E olha só. Imagina só. Essa questão aqui caiu na última prova. Imagina só. Vou até sair daqui. Imagina só que tu chegou na última prova. Perdidão aí. Ah, eu vi esse vídeo. Agora eu sei o que estudar. Vou catar vídeo aqui no YouTube. Beleza? Tu vai conseguir até desenvolver dependendo de alguma coisa. Mas vai chegar na prova, tu não vai ter a técnica, tu vai fazer o quê? Vai ler. Dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser, Daniela pratica natação ou ensaia no coral e não é quarta-feira ou é feriado. Daniela não pratica natação e não é ensaia no coral e é quarta-feira e não é feriado. Você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai virar e vai falar, meu Deus, não sei nem por onde começar. Por quê? Porque provavelmente você estudou por métodos tradicionais que não focam no que você precisa que é interpretar e resolver as questões. E é exatamente por isso de estar cansado de ver os alunos se ferrando. Até eu mesmo me ferrei lá na quinta série com aquele professor que me deu, não sei se você sabe a história, se é a primeira vez, mas eu vou contar essa história. Na quinta série eu quase fiquei reprovado porque o professor de matemática só dava teoria, não fazia um exercício. E na prova caiu o quê? Exercício. Eu não sabia interpretar, muito menos resolver. Então eu quase fiquei de recuperação, consegui passar ali. E aí depois, na sexta série, a minha vida mudou porque eu peguei um professor que dava teoria necessária e muito exercício. E quando eu virei professor de matemática, diante dessa minha experiência, e por eu ter ensinado aos meus amigos na escola, lá quando eu estava na oitava série, no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, não no ano, hoje em dia, por eu ter ensinado os meus amigos, eu sempre via, cara, a dificuldade da galera é essa. E quando eu virei professor eu falei, cara, isso daqui não funciona do jeito que está sendo ensinado. E ali eu comecei a falar, o método tem que ser assim. O meu método de ensino vai ser esse. Em 2006 eu conheci o Marcão e de lá para cá nós fomos só desenvolvendo cada vez mais o método MPP, que é o nosso método de ensino, que é totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões. Por quê? Porque ele é totalmente voltado. Porque ele existe a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método, deixa eu sair daqui, e fazem com que ele seja totalmente voltado para interpretar e resolver as questões. Você vai ver a mesma questão sendo resolvida com essa estratégia e tu vai detonar. A primeira técnica da tríade MPP, da tríade do método MPP, é o método dos cinquenta. Aqui você aprende a interpretar. Beleza? Método dos cinquenta você aprende a interpretar. Eu já vou te mostrar o que é. Já a segunda técnica, galera, é a técnica R. E o que é R, Renato? Calma aí. Antes disso, repara uma coisa. Você aprendeu a interpretar, agora precisa aprender a resolver. Então, na primeira você interpreta, na outra você resolve e estuda a maneira correta. Olha só, tu aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, o que é que falta para você acertar oitenta por cento ou mais na prova? Em qualquer prova de matemática e raciocínio lógico? Falta a prática. Então, tem a nossa terceira técnica. Aqui você aprende a prática. Que prática? Técnica vinte e oitenta. O que é isso? O nosso método é todo focado em vinte por cento de teoria. E na própria teoria a gente já vai te mostrando do jeito que a banca cobra e oitenta por cento em exercícios. Com isso, galera, você destrava a aprovação, beleza? Destrava a aprovação no MP São Paulo. Por que destrava? Porque é matemática e raciocínio lógico que estão te pedindo. Muita gente vai estudar todas as matérias de direito e vai deixar de lado porque acha que tem trauma ou porque não teve uma base ruim. Mas você é capaz de aprender com método MPP mesmo que tenha trauma ou que tenha tido uma base ruim, beleza? Mas, Renato, o que é a técnica R? É estudar, revisar e exercitar. Eu já falo com você. Seguindo isso daqui, galera, se você seguir isso aqui, você pode ter o mesmo resultado que a Renata. Olha aí, ó. Obrigado, Marcão e Renata. Independente do resultado do TJ, foi gratificante chegar em uma prova e conseguir, ó, foi gratificante chegar em uma prova e conseguir resolver questões de raciocínio lógico que eu tinha pavor. Você perde o pavor. É um privilégio fazer parte do grupo dos 5%. Juntos até a posse, ninguém solta a mão de ninguém. Pronta para dar mais uma vitória ao lado de vocês, MP São Paulo. Vocês conseguiram tirar de deficiências que jamais precisem superar. Gratidão, me resume, para cima deles. É exatamente esse método que a Renata usou para destravar, tirar o pavor do raciocínio lógico e conseguir as questões que ela achava que era impossível. E olha só, agora eu vou te mostrar, dentro da própria questão, como é poderoso. Sempre que você for pegar a questão, essa daqui é uma questão da última prova do MP São Paulo. Inclusive, quando acabar, eu botei aqui na descrição a correção da última prova de raciocínio lógico, para você ver. Não perde tempo, acabou. Aqui na descrição tem, tá? Então, vamos lá. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai começar usando a nossa primeira técnica, que é o método 250. Deixa eu até dar uma abreviada. Opa, está grande essa borracha. É o método 250, olha para cá. Deixa eu botar aqui. Método 250. Quem é do grupo dos 5% está acostumado com a minha voz de falar tanto isso. Aqui você aprende a interpretar. Por que o nome é método 250? Porque uma vez que você interpreta, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Esse é o método 50. Dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Até aí, eu só vi os conectivos. Sua negação pode ser... Opa, ele quer... A questão que é o quê? A negação. Pô, Renato, mas aqui tem o ou, tem o centão e tem o e. Galera, o que a gente ensina no grupo de 5%? O que a gente ensina para os nossos alunos no grupo de 5%? Se aparecer o centão, é a negação do centão. Beleza? Então, essa questão eu vou ter que usar a negação do centão. Beleza? Agora, meu Deus, eu aprendi... Beleza, já sei que eu tenho que usar a negação do centão. Mas como é que eu faço? Aí entra a técnica R, a segunda técnica, que é estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Você aprende a maneira correta de estudar e aprende como resolver, qual macete usar. E nós ensinamos o macete do mané para negar o centão. Como é que é o macete do mané? Mantém e nega. Show de bola? Eu deixei a frase aqui para a gente fazer juntinho. Ó, você vai negar o centão. Você tem o centão aqui. Então, a gente volta e vê a opção. Tem o ou e tem o e. Como é que você nega o centão? Você usa o mané. O que é mané? Mantém e nega. Ou seja, galera, sempre que você for negar o centão, ele vai virar e. Então, você sai da jogada e vira o e. Beleza? Primeira coisa. Depois que você fez isso, você bota o mané em ação. O que é mané? Mantém. E o que, galera? Nega. Mantém é você manter o que está escrito. O que está escrito? Daniela, pratica natação ou ensaio no coral. Então, vai ficar Daniela, pratica natação ou ensaio. E saia no coral. Acabou. É manter o que está escrito. Beleza? Agora, nega isso daqui. Deixa eu botar tudo de azul. Deixa eu botar tudo de azul. Nega isso daqui. Negar. É quarta-feira e não é feriado. Como é que eu nego isso? Eu tenho para negar o e. O que eu uso? Aí tem que saber negar o e. Ué, mas na negação do centão, sim. Mas ali tem que negar o e. Está na parte de trás. Como é que se nega o e? Muda para o ou e faz nenê. Como é que é muda para o ou e faz nenê? Você vai mudar para o ou e vai negar tudo que está ali. Então, o e vai virar ou. Beleza? E vai negar. É quarta-feira. Vai ficar não é quarta-feira. Ou não é feriado. Vai ficar é feriado. Então, essa frase enorme é a negação. Aí eu tenho que buscar nas opções onde tem isso. É óbvio que quando você for buscar nas opções onde tem isso daqui, família, você não vai buscar perdidão, Ana, perdidão aí. Você vai buscar como? Você vai buscar, ó, na maldade. Tem que ter o conectivo e, ó. Já foca. A letra A tem o e. A letra E tem o e. Né? Tem outro e aqui também. Beleza? Mas a letra C, cara, tem centão. Não pode ser. Apesar de ter o e, né? Mas não poderia ter o centão. A letra D também está fora. A letra E também está fora. Porque tem o centão. Né? Então, galera, até fiquei na frente aqui da letra E. Tem o centão. Então, galera, a resposta é a letra A ou a letra B. Vamos ver o que a letra A diz, ó. Daniela pratica natação ou ensaia no coral, ó. Daniela pratica natação ou ensaia no coral. Está certo. E não é quarta-feira ou é feriado, ó. Não é quarta-feira ou é feriado. Opa! Coisa linda. Marco V da vitória, a letra A. Viu? Como você ter o método certo para resolver faz total diferença e faz você destravar literalmente a sua aprovação e conseguir desenvolver coisas que você acha impossível. Então, é isso que você precisa. Renato, por que não é a letra B? Porque a letra B tem um E aqui também, onde deveria ser ou. Por isso que a letra B está fora. Está legal? E se você, galera, quer aprender a interpretar e resolver as questões para mandar muito bem no MP São Paulo, você precisa vir com a gente aqui para o nosso curso para o MP São Paulo. Quero te mostrar essa oportunidade. Por que eu estou te mostrando essa oportunidade, galera? Porque você precisa ter acesso ao método que está ajudando milhares de pessoas a transformar as suas vidas com a matemática e passar no concurso. Deixa eu sair daqui. No nosso curso para o MP São Paulo, você vai ter o curso raciocínio completo para o MP São Paulo. O curso de matemática básica. Por quê? A gente sabe que você tem dificuldade. E se você não souber a matemática básica, você não vai saber a matemática que cai no MP São Paulo. Então, antes da gente partir para a matemática do MP São Paulo, a gente dá toda a base. Literalmente, você vai aprender a somar e subtrair até a equação do segundo grau. Tá bom? Depois disso, tem o curso matemática completo para o MP São Paulo. Tem o suporte da dúvida do aluno. Além de ter, já, o curso já está todo na rota de estudos personalizada para você gabaritar a prova do MP São Paulo. E, além disso, não para por aí. Nós temos mais cinco bônus. O bônus 1 é um curso de resolução de provas da VUNESP com 236 questões. No bônus 2, são cursos de exercícios separados por assuntos da VUNESP com 270 questões resolvidas em vídeo. Tudo em vídeo. Ainda tem o bônus 3. 14 simulados com 170 questões resolvidas em vídeo. Tá? E o bônus 4, curso de resolução de provas da VUNESP de português com 100 questões. E o bônus 5. Nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Isso mesmo. Você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Você ganha um ano e leva seis meses de graça. Isso mesmo. Você compra e leva seis meses de graça. E olha só. Deixa eu te mostrar aqui, família, o curso por dentro. A organização dele. Tá? Assim que você comprar, você vai entrar com o seu e-mail e senha que você cadastrou. E vai cair nessa página. Você vai vir aqui. Óbvio que no teu só vai ter o MP São Paulo. Tu vai vir e clicar em vídeo aulas. E aí, galera, toda a rota de estudos personalizada para o concurso da MP São Paulo já está dentro do curso. Aqui, ó. Introdução ao curso. Você vai começar por aqui. Não pule. É importantíssimo. Porque é aqui que nós te damos todo o norte. Tudo que você deve fazer para acertar 80% ou mais e até gabaritar e usar a matemática e os racinóis para destravar a sua aprovação. Tá? Aqui, ó. Dez minutinhos. Tem uma pesquisinha no final. Responde para a gente estar sempre melhorando o método MPP. Porque o nosso método está em eterna evolução. Tá? E se você tiver alguma dúvida, aqui é o suporte da dúvida da aula. Você envia. E após 70... Em até 72 horas... Após não. Em até 72 horas úteis a gente responde você. Por que 72 horas úteis? Se tu mandar no sábado, a gente responde na segunda. Mas a gente sempre responde antes. Como você vai fazer? Dúvida. Né? Saiu errado. Na aula. De adição. Aí você digita aqui. Pode enviar um arquivo aqui. Só escolher. E envia. Enviou. Vai aparecer essa mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. E a nossa equipe vai receber. Olha a sua caixa de spam. De repente vai para lá. Mas sempre a gente responde. Se você tiver qualquer... Qualquer... Qualquer dúvida. Basta você vir aqui. Tá vendo aqui? Deixa eu até sair daqui. Tá vendo aqui? Aqui você fala direto com o suporte. Fala direto com a Carol. Aí você tira a dúvida direto com ela. Beleza? Aqui embaixo está aparecendo para você. Deixa eu botar assim. Deixa eu botar assim. Que aí fica melhor. Deixa eu fechar. Se você olhar aqui. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá vendo? Aqui vai aparecer essa setinha. Essa nuvenzinha. Você clica no nosso chat. A Carol manda mensagem com a Carol e fala com ela. Show de bola? Qualquer dúvida. Pode mandar mensagem para a Carol e falar com ela. Voltei aqui. Deixa eu chegar isso mais para cá. Para eu voltar. E a gente vai falando do nosso curso aqui. Que eu quero te mostrar toda a organização. Para você ver que o porquê dos nossos alunos terem esse resultado. Voltei? Voltei. 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 Tá? Vamos lá. E aqui ó. Introdução ao curso. Aí depois você vai para a aula. Já está na sequência. Você vai para o raciocínio lógico. Tá bom? Raciocínio lógico. Ó. As aulas. Tá vendo? Após você vai assistir as aulas. O material da aula. Você clica aqui. Tá? Clica aqui no material da aula. E aí tu assiste. Vai baixo. O material da aula tu pode baixar. E as aulas tem em média 30 minutos. Deixa eu abrir uma aqui para você. As aulas tem essa daqui por exemplo. As aulas tem em média 30 minutos. Tá? Está aqui a aula. Beleza? Você baixa o material da aula. E repara. Olha que coisa legal. Um bônus surpresa que nós damos para vocês. Tem um bônus surpresa também. Ao final de cada assunto. Você vai ter o estudo dirigido. Só para você ter ideia. A gente faz mais mil questões em vídeo com vocês. E o que é o estudo dirigido? Você baixa. Clica aqui. São mais questões. É uma lista de exercícios comentada. Em PDF. Você vai fazer. E vai ter o comentário ali. Beleza? Essa a gente não resolve em vídeo. Para você fazer mais questões. Mas olha só. São mais de mil questões resolvidas em vídeo por nós. E ainda tem o estudo dirigido que a gente nem contou. Então está tudo aqui. Tudo que você precisa está aqui. Os cursos de exercícios. Qual a diferença de sexo para CTP? Sexo é curso de exercícios. Separado por assunto. CTP. Centro de Treinamento de Prova. A gente pega a prova na íntegra e resolve. Tem outro bônus. Correção de provas de VUNESP. CTP. E as aulas do YouTube entram aqui. Essa aula, por exemplo, vai entrar para os nossos alunos. Mas você, nesse momento, deve estar se perguntando assim, né? Você deve estar se perguntando. Mas Renato, quanto é que vai custar isso tudo? Eu vi os valores. Galera, se você comprar cada coisa que está aqui para você acertar 80% ou mais e passar no concurso. Tá? Destravar a tua aprovação. Você vai comprar 327, 217, 327, 207. Cara, repara. Só o curso racional de completo e matemática já dá mais de 600 reais. Fora os outros e os bônus. Se você somar tudo, vai dar 1.766. Mas se você comprar hoje, nesse exato momento, você não vai pagar 1.766 nem os 627 vezes 2, 654, né? 40, 50... Nem os 654 de comprar os dois cursos separadamente, sem todos os bônus e tudo que a gente oferece. Você vai pagar apenas 12 vezes de 30,72, tá? 30,72 ou 2,97 à vista. Esse é o valor hoje. Amanhã pode mudar. Como é que você faz para aproveitar esse mega desconto que a gente está te dando? Você pode ir direto no link que está aqui na descrição, clicar e comprar e começar a sua transformação, a sua jornada, rumo a sua estabilidade financeira. Ou então você pode enviar uma mensagem no WhatsApp do Júnior. 97029-9443. Você manda a mensagem. O WhatsApp do Júnior. O DDD21. Tá? Vou botar aqui que é o zap dele. Manda a mensagem. Quero. MP São Paulo. E aí você vai ter acesso a todas essas técnicas que a Renata usou para destravar e não ter medo e resolver as questões sem problema. Beleza? Então, ó. Tá aí. Você aprendeu o que estudar nessa aula. Você aprendeu o que estudar de raciocínio lógico para o MP São Paulo. Não vai ficar mais perdido quando lê o digital. E viu como acertar 80% ou mais de raciocínio lógico e matemática tendo acesso ao método MPP para você mandar muito bem. Beleza? Então, ó. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você aproveite essa oportunidade que está de frente. Que aí está de frente. De repente amanhã o valor já vai ser... O investimento vai ser outro. Tá? Então não perde. Clica aí. E eu estou te aguardando no grupo dos 5%. Que é o grupo de alunos do nosso site. Que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova. Então já clica aí. Estou te aguardando. Galera, esse daqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é a sua aliada. E você destrava a sua aprovação. Um grande beijo. Até uma próxima aula. E, ó. Coloca aí se tu aprendeu. Bota aí sim ou não. Se você aprendeu. Se você viu o que estudar de raciocínio lógico para o MP São Paulo. Tamo junto. Até uma próxima aula.